Boa tarde a todos. Boa tarde, Sr. Presidente e Vice-Presidente do Instituto de Constituição da Natureza e Florestas. Eu queria pôr aqui duas questões. Declarações muito recentes, 30 de março deste ano, do Sr. Presidente da Câmara de Sintra. O Sr. Presidente da Câmara de Sintra contesta vehementemente este abate de árvores e diz que a Câmara de Sintra não foi ouvida. Isto foi há uns dias, há duas ou três semanas. E, portanto, é preciso percebermos como é que é possível fazer-se um abate de árvores desta dimensão, sem que a autarquia sequer tenha conhecimento. E, portanto, eu gostava que o Sr. Presidente nos esclarecesse se houve contactos, já depois desta queixa, digamos assim, do Sr. Presidente da Câmara de Sintra, o que é que se passa. Aliás, há mais forças políticas em Sintra que se manifestaram no mesmo sentido. E, portanto, esta questão é uma questão pertinente. Não estamos a falar de meia dúzia de árvores, estamos a falar, pelos números que o Sr. Presidente disse, numa quantidade muito grande. Nós temos experiência. Aqui, concretamente, no município de Lisboa, cada vez que estamos abaixo uma árvore, a responsabilidade pessoal é do Sr. Presidente da Câmara. Quando saíta abaixo uma árvore, há logo uma enorme perturbação. Agora, o que fará quando são aqui uma quantidade enorme delas? E, portanto, isto não... Há qualquer coisa aqui que não está a correr bem, Sr. Presidente. Mesmo que as razões invocadas sejam todas atendíveis, a nível da comunicação, há qualquer coisa aqui que nós precisamos perceber o que é que se passa. A segunda questão que eu queria saber, e prende-se diretamente com esta, nós vamos estar amanhã, no plenário da Assembleia da República, a discutir o Plano Nacional de Formas, ou o Programa Nacional de Reformas, que tem um conjunto de medidas concretas na área da valorização do território. E uma dessas medidas chama-se políticas ativas para a gestão participativa e colaborativa de áreas protegidas. É da responsabilidade do Ministério do Ambiente, tem um conjunto de fases, devia ter-se definido um projeto piloto, que, em princípio, segundo o que nos diz aqui a documentação enviada à Assembleia da República, em 2016 já teriam sido ouvidas as partes interessadas sobre os principais problemas da gestão das áreas protegidas, já teriam sido consolidadas as medidas a adotar, já se teria concebido uma estratégia de abordagem e um modelo de governação para as áreas protegidas e já se deveria ter identificado uma área para a implementação de um projeto piloto. A pergunta que eu faço é, neste projeto piloto está incluído deste parque natural, ou isto ainda está mais atrasado e esta informação que nós temos aqui não corresponde ao estado em que se encontra esta medida? É porque é precisamente isso que estamos a falar, da colaboração na gestão de um território que tem um impacto muito grande, neste caso concreto, no município de Sintra e que, por aquilo que vemos na comunicação social, não terá havido esta consertação e, portanto, não terá havido, eventualmente, esta auscultação que aqui se pretendia e se diz, até no programa, que terá decorrido já em 2016. Portanto, aqui a informação não é consistente e nós gostávamos de perceber isto melhor. Muito obrigada, Sr. Presidente.